Aqui Faltou um pouquinho de glitter Do outro lado vocês vão conseguir Ver melhor Esse acabamento Sempre que eu preciso de mais Coloco um pouco mais de cola Glitter já tem aqui E pego Vire bem assim Aqui ele está um pouquinho fininho Então eu vou ajeitar Ó Agora vou para o outro lado Agora vocês vão conseguir visualizar bem Esse delineador é ótimo Da Natália Capelo Ele é bem pretinho E ele é resistente a água Então muito legal Ó Dei o acabamento Não pode abrir os olhos Vou vir secando E aí E aí E aí E aqui, enquanto seca, eu vou fazer a boca. A boca eu vou fazer com uma tom vermelho. E a dica pra fazer uma boca vermelha mais rápida, de forma mais rápida e mais fácil, é usar um lápis. Tá procurando o meu aqui. E aí, faz todo o contorno do lábio com o lápis e depois preenche com o batom. Sempre aponta o lápis, né, pra tirar o que tava ali, que às vezes tava em contato com a boca de outra cliente. Então, ó, esse lápis meu aqui da Eudora, eu vou vir e vou contornar o lábio dela. Sempre começo pelo centro, e aí vou descendo pras laterais. Quando eu faço batom boca vermelha, eu não aumento os lábios, porque geralmente elas já estranham um pouco o batom mais escuro. E aí, se você aumenta muito a boca, aí que elas vão estranhar ainda mais, vão olhar no espelho e às vezes pode ser que ela não se goste. Já aconteceu comigo uma vez, de uma cliente, uma formanda, com o lábio bem fininho. Ela chegou pra mim e falou assim, eu quero um batom vermelho e quero que você aumente meus lábios. É minha formatura, eu quero, né, tudo que eu tenho direito. E eu não tinha feito teste nem nada, eu falei, olha, mas a probabilidade de você não se gostar é muito grande. E eu sabia já da dificuldade que é depois você retirar um batom vermelho, né? Mas, ela insistiu e eu fiz. Resumindo, ela não gostou. Ela levantou, olhou no espelho e falou, meu Deus, minha boca tá horrorosa. Claro, imagina uma pessoa que tem um lábio bem fininho. Aplica um batom vermelho e ainda por fora pra aumentar. Aí, se vira nos 30 pra tirar tudo aquilo, né? Aí, tive que tirar, não teve outro jeito. Ó, vim por trás da cabeça dela pra fazer esse contorno aqui. Da parte inferior dos lábios. Ó, vim por trás. Agora, é muito mais fácil fazer essa, preencher o lábio com ela assim, já com o contorno feito. Eu vou usar o batom da Bruna Tavares, que é o Roberta. É uma cor bem bonita. Tô procurando meu pincel aqui. É uma cor linda, que eu gosto muito. E o vermelho com o dourado que a gente colocou ali, dá um efeito muito bonito. Peguei um pincel, esse aqui eu comprei há uns 10 anos atrás, lá na China. Um kitzinho bem baratinho, ele é de pelos naturais. Só que ele é bem macio, então eu gosto muito de aplicar batom com ele. É, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o batom, coloco aqui no dorso da mão, pego dos dois lados pro pincel ficar assim, ó, bem fininho. Vou posicionar aqui. Fiz o centro, pego o batom dos dois lados do pincel. Vou, ó, ver se o dedo tá limpinho. Vou apoiar aqui, pra saltar um pouquinho aqui o lábio dela. Encaixo o pincel bem no meio, no meio da parte inferior com a superior. E subo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, vou pegar um pouquinho mais de batom e vou fazer a parte inferior. Vou vir aqui, nesse ladinho que eu venho por frente, encaixo o pincel e vou levando pro centro. Agora, do outro lado. Agora, eu vou por trás da cabeça. Pincel sempre, deixando ele bem fininho. Venho aqui, ó, posso pegar até uma esponjinha. Apoio e venho arrumando a parte inferior aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou pedir pra cliente, né? Vou pedir pra minha modelo, pra ela dar um sorrisinho. Pode dar um sorrisinho? Mais. Ó, aí estica o lábio e você vem e aplica o batom. Pra preencher, assim, esses vincos que tem na boca, né? Pra ficar bem preenchidinho. Senão, depois, ela sorri e aqui fica trincado. E aí, você vem e aí, né? Ó, prontinho. Se acontecer de borrar o batom vermelho, que acontece muito, é a mesma coisa dos olhos. Pega o pincel com o restinho de corretivo, vem nas bordinhas onde você borrou e arruma. Sempre limpando o pincel pra tirar, porque se ele tá sujo de batom, você vai em outro lugar e ele vai levando. Então, molhou com o corretivo, vai ter que vir com pó e selar. Agora, aqui já tá seco, né? Pode abrir os olhos. É um cílio gigante, quase que tapa a maquiagem, né, dos olhos. Por isso, a gente não usa em cliente, a gente usa só em modelo, porque a gente vai fazer foto. Mas, em cliente, você usa um cílio mais básico, que aí vai ficar lindíssimo e não vai esconder a técnica. Então, agora, eu vou pegar um pouquinho de cola aqui, ó, com o cabinho do pincel, que eu vi que soltou aqui um pouquinho. E vou vir aqui e vou colar. Enquanto cola, eu vou fazer a parte do esfumado inferior dos olhos dela. E agora, que tal o negócio, né? Você começa já a rezar, pra que ela não comece a lacrimejar e dar a unha ali no esfumado. Eu sempre gosto de usar pincelzinho assim, pequenininho. Esse é da Isfumato S24. Eu vou vir com essa sombra marrom aqui. Você precisa posicionar a tua mão, pedir pra ela olhar bem pra cima. Posicionar a tua mão de uma forma que você não fique com o pincel assim, ó, dando a impressão que você vai furar o olho dela, né? Então, você vem com a mão assim, encaixa aqui, apoia e sai ali do pontinho que você marcou do delineado. Ó, vem pegando sombra aos pouquinhos, movimentos de vai e vem. Um do ladinho do outro. Até encontrar o clarinho ali. Mesma coisa do outro lado. Sai ali da marcação, ó. Agora, o mesmo pincel, vou vir na sombra bem escura. Nós não usamos ela na parte superior, mas aqui a gente vai usar nesse cantinho aqui, ó, pra dar acabamento aqui pro delineado. Agora, eu venho com essa escura só até a metadezinha aqui, ó. Pra ficar um degradê da escura pra clara. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Agora, eu vou pegar um pincel bem pequenininho de espumar. Esse aqui, ó, o E85 da Make Me. E vou vir naquela sombra mais clarinha. Olha ele bem pra cima. Quando você pede pra olhar bem pra cima, essa pálpebra inferior, ela salta, ó. Então, a gente consegue encaixar melhor aqui pra esfumar essas bordinhas. Só uma leve esfumadinha aqui, só pra dar acabamento. O outro. E agora, eu vou voltar com o pincel de aplicar sombra. De depositar sombra da Michelle Palma e aquela sombra bem clarinha. E deposito aqui no cantinho. Pode olhar bem pra cima. Bem aqui, ó. No cantinho lacrimal. A linha d'água, a gente pode deixar sem nada, ou aplicar o delineador preto, ou aplicar um corretivo. Eu gosto muito de usar esse corretivo Snow também, da Maquie, na linha d'água. Como os olhos dela, eles são pequenos, eu vou aplicar esse daqui. Pra dar a impressão que o olho dela é um pouco maior. Vou pegar um pincel bem fofinho. Vou pegar esse aqui, o 907 da Macrylan. Pra não machucar o olho dela. Olha bem pra cima. E eu venho e aplico aqui, ó, na linha d'água. Assim. Agora, do outro lado. Assim. Agora, nós vamos aplicar máscara nos cílios inferiores e nos superiores. E eu sempre uso máscara à prova d'água. Então, eu vou aplicar em cima, olha pra baixo. Coloco meu dedo aqui, ó, puxo. E aí, eu venho e vou juntando... Ui! O cílio dela natural aos postiços. Pra limpar, porque às vezes fica com sujeirinha, né? De pó, alguma coisa. Mesma coisa do outro lado. Agora, aplico na parte inferior. Olha bem pra cima. E aí, vem, ó. Ela tem os cílios bem longos aqui embaixo, então eu não posso encher muito. Porque senão vai ficar parecendo a Emilia. E aí, vem, ó. E aí, vem, ó. E aí, vem, ó. E aí, vem, ó. Maravilhoso. Agora, o que que eu faço? Eu vou intensificar um pouquinho mais o contorno, o blush. E aí, eu molho com o fix. E tá finalizada a nossa maquiagem. Então, ó. Ó, pincel F24, da E-Makeup. Venho aqui. Me reaplico, porque a gente acaba tocando muito na pele. Acaba saindo um pouquinho. Vira pra mim aqui. Mesmo pincel, blushzinho coral, coralina, da Milani. Aqui. E aí, tá com essas nossas barrigas, né? Uma ronca, outra ronca. Bem na maçãzinha. Um pouquinho mais de iluminador, porque a gente não é obrigado a passar à vontade. E aí, eu vou começar a pincel. E aí, eu vou fazer um pouquinho mais. E aí, eu vou fazer um vídeo com mais um pouquinho. E aí, eu vou fazer um vídeo com mais de�ルo. E aí, eu vou fazer um vídeo com mais de naoçã. assim, pra uma ocasião que ela pedisse a maquiagem é os cílios, eu colocaria um cílios que fosse mais leve, né não tão pesado, porque esse aqui acaba escondendo boa parte da técnica mas como eu já expliquei pra vocês pode fechar os olhos ó, na foto ele vai me dar um efeito vai chamar mais atenção na foto um cílio cheio assim do que um cílio mais basiquinho, né mas depois eu vou mostrar pra vocês ainda os cílios que eu gosto, que eu indico pra clientes e também a diferença, o efeito que eles dão na maquiagem quando é pra uma cliente e quando é pra uma modelo a Klaizla ela é minha cliente, né Klaizla ela fez maquiagem de formatura comigo então ela é minha cliente e eu quis trazer assim pra vocês, hoje ela tá de minha modelo, né, ela agora também quer vir mais de minha modelo mas ela começou vindo como minha cliente, então eu trouxe pra vocês algo bem real, uma maquiagem bem real pra vocês aprenderem já que vocês estão iniciando aí nessa carreira maravilhosa vou finalizar então usando o meu fixe, né minha bruma agora não precisa molhar tanto a pele, né a gente já molhou aquela hora bastante pra agora é mais só pra finalizar porque a gente voltou com pó né, voltou com o contorno, iluminador, blush então só pra dar uma sentada em tudo isso ó, o olho dela se vocês perceberem que vocês terminei a maquiagem tem alguma coisa que tá trincadinho, craqueladinho você pode vir com o fixe borrifar numa pálpebra na outra e vir com a sombra novamente isso acontece às vezes porque vai ressecando a gente coloca muito produto vai colocando produto produto e vai ressecando então hidrata volta com a sombra hidrata finaliza deixa eu ver como que tá no vídeo pode olhar aqui pra câmera isto fechar o olho virar de um lado pro outro baixa um pouquinho até o queixo isto então olha essa é uma maquiagem de atendimento uma maquiagem que eu levo em média uma hora pra fazer né é bem tranquilo vocês viram assim com produtos acessíveis e só como eu falei pra vocês não colocaria esse cílio tão extravagante numa cliente mas de resto eu faria exatamente da forma que eu fiz e ensinei pra vocês então espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e nos vemos em breve na próxima tchau 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 tchau